Aqui dia 28, passado do meio dia, vamos ver o que o vereador Digão sabe das calçadas da cidade. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Como é a senhora? Tudo bem? Só dá um minutinho só. O vereador está? O vereador está lá no Via Vara, a convite da direção do shopping, o outro, né? Está lá que o senhor prefeito. Por favor, eu estou passando de gabinete em gabinete, pedindo para que os vereadores tenham dois, três minutos para fazer uma gravação comigo a respeito das calçadas do centro da cidade. Então, como eu vou estar aqui hoje, à tarde, segunda-feira, eu só queria que ele tivesse mais ou menos o que nós podemos estar vendo, o que foi importante, o que ele teria feito, para a gente se equacionar mais ou menos por que as calçadas estão nessas condições. Então, é só que pedisse a ele, por favor, que eu voltaria a falar, para a gente gravar um pequeno vídeo a respeito das calçadas da cidade. É do interesse nosso também, né? Zelar pela mobilidade das pessoas, principalmente das pessoas com deficiência e idosos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.